de uma outra forma, e ela possa melhorar e muito a qualidade de vida dela. É um tipo de pensamento que a gente não ouve todo dia, é um tipo de opinião que a gente não tem acesso todo dia, né? Você trazer um contexto, você trazer um nome, às vezes tem um ar de... tem um... tem algum benefício nisso em alguns momentos. Então, fazer uma conclusão com uma mensagem. Vamos tentar resumir entre nós. O que a gente gostaria de passar para a sociedade, para os profissionais, para os pacientes, para a pessoa que está nessa situação, convivendo com esse conceito, até os familiares mesmo, de borderline, alguma... uma mensagem para eles se desplanificarem, para eles saírem desse plano, para eles terem um ângulo que foge dos planos realmente, sobre esse conceito de borderline. Eu acho que a pessoa precisa primeiro compreender que ela não é um problema. E com tratamento... Eu não gosto de usar o tratamento... o termo tratamento, eu prefiro usar um termo acompanhamento, porque tratamento remete à doença, mas com um acompanhamento de alguém que realmente compreenda que talvez aquela pessoa é sobrevivente de trauma, as coisas vão ser conduzidas de uma outra forma, e ela possa melhorar e muito a qualidade de vida dela. Eu sou testemunha disso. Já vi. Vejo todos os dias no consultório. Eu acho que é um pouco disso. E esse... Esse transtorno, infelizmente, ele é um transtorno que serve bem algumas pessoas. Mulheres de taxada de louca ou de borderline, o sistema fica muito feliz com isso. É uma mulher que vai tentar consumir várias coisas para sair desse papel de louca. Então, existe uma coisa bem... Talvez eu estou sendo um pouco... Como que fala? Pensando... Pensando o que... Esqueci o nome da estratégia. Estou achando que o mundo está indo contra... Ah, tá. Você está se sentindo perseguida pelo mundo? É, talvez assim... Eu esteja com mania de perseguição, que talvez seja algo border também, mas... Clássico, clássico. Tinha que ser ela mesmo. Ah, escorpiana. Escorpiana. E talvez seja isso que, de alguma forma, o mundo está reforçando que o mundo continue assim mesmo. que é interessante para o que o mundo continue... Que as mulheres continuem achando que elas estão loucas. Mulher louca consome. Mulher louca é boa para a nossa sociedade, o nosso sistema econômico. É um tipo de pensamento que a gente não ouve todo dia. É um tipo de opinião que a gente não tem acesso todo dia, né? Eu gostaria, assim, de trazer a minha mensagem realmente para os profissionais. Para os profissionais, porque eu passei por esse processo de ser ensinado sobre borderline de uma forma. e a gente precisa ter uma visão crítica sobre o diagnóstico. A gente não pode esquecer que esses conceitos são construídos por nós. Nós damos a utilidade deles. Nós usamos eles. Então, eventualmente, esse conceito, ele facilita um pouco para você fazer uma psicoeducação inicial, para você trazer um contexto, para você trazer um nome. Às vezes, tem algum benefício nisso. em alguns momentos. Mas é necessário que você perceba se aquele diagnóstico e dar aquele nome para aquela pessoa está fazendo sentido, se aquilo está ajudando. Se o tratamento vai mais para frente por causa disso, talvez vá. Às vezes, ajuda a pessoa a se entender, se organizar, para depois ela concluir que ela consegue mudar. Às vezes, isso faz sentido. Às vezes, a gente pode usar algumas medidas que não são as ideais, como, por exemplo, colocar o diagnóstico nela ali na hora, falar assim, ó, tem o transtorno borderline, para ela entender o suficiente para ela perceber que ela consegue mudar. E você também tem que ter uma crítica que se o seu tratamento não está resolvendo, você tem que se responsabilizar por talvez rever esse diagnóstico. Por talvez pegar essa pessoa que você concluiu que era borderline, porque você ancorou aquele conceito ali, e ficar se questionando compulsivamente. Será que é borderline? Mas pode ser TDAH, né? E se eu aplicar os critérios de TDAH aqui, o que vai virar? Ah, olha só, bateu. E se eu aplicar o critério de bipolaridade? Realmente, na família tem bipolaridade, então talvez tenha isso também. E aí a pessoa é uma sobrevivente de trauma que tem um diagnóstico de uma condição médica, de uma doença, de bipolaridade, de TDAH, que é uma outra coisa. E aí você passa a se confundir menos com isso. A gente precisa limpar, clarear o nosso conceito pra gente se confundir menos nas conduções de tratamento. Trazer um pouco pra gente, né? Parar de jogar pro outro. Porque a gente precisa ter também um pouquinho mais de humildade enquanto profissionais e, né, humildade e ouvir o nosso paciente. Porque como eu sempre falo pra todo cliente ou todo paciente que eu atendo, quem sabe dele mesmo é ele. Eu só sei a técnica e como organizar isso. Sim. A gente precisa escutar. E a gente, às vezes, erra fazendo o certo. Seguindo o livro, às vezes a gente erra. Tem que recalibrar, seguir e melhorar a pessoa.